A PROPRIEDADE INDUSTRIAL Longe vão os tempos em que era o segredo à alma do negócio. Em 1837, é publicado o primeiro diploma que reconhece a propriedade das descobertas dos inventores. A propriedade industrial, a que hoje chamamos também PI. Em 1976, quase um século e meio depois, nasce o INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com o objetivo de proteger a inovação e a competitividade do país. São os direitos de propriedade industrial que garantem aos proprietários o uso exclusivo, inimitável, sobre as suas invenções, designs ou marcas, muitas vezes resultado de aturados processos de investigação e desenvolvimento. As denominações de origem e indicações geográficas são outras modalidades de PI que ajudam a distinguir vários produtos no mercado global. No INPE, colaboramos com entidades nacionais e internacionais para sensibilizar e combater a violação dos direitos de PI, como a contrafação. E por isso, sabemos que é importante manter uma relação próxima com os cidadãos e as organizações. Além dos serviços permanentemente disponíveis no nosso portal, a Academia de Propriedade Industrial proporciona formação em diversas áreas para cidadãos, empresas e para o meio académico. Assim fazemos a nossa parte na construção de projetos rentáveis e competitivos, em que não é o segredo que é a alma do negócio, mas a alma que é o seu segredo.